Saí de casa, boazinha, cheguei no ponto olho, começou a doer aqui. Depois a dor desceu aqui no pé da barriga, mas eu digo, não, eu saí para ir ver Jesus, digo, vou. E vim-se embora, sofrendo aquela dor aqui no pé da barriga, só vendo. Vim-se embora, cheguei aqui, assistiu o tejo que estava rezando, pedi tanto para o Senhor Jesus, acredite que ele subiu tudo.